A cada um milhão de reais investidos na construção civil, são gerados 70 empregos diretos e indiretos. Em época de desaceleração da economia, o mercado busca alternativas para o setor. O setor da construção civil viveu o boom imobiliário e agora enfrenta o cenário nacional da crise. Os últimos cortes no orçamento da União foram de mais de 25 bilhões no PAC e de quase 6 bilhões no Minha Casa Minha Vida. Mas o clima na apresentação de uma das maiores feiras do setor no país é de superação. O economista convidado pela ConstruSul considera uma mudança de quadros, um anúncio de 198 bilhões para o programa de investimento em logística. No momento que ele reduz o financiamento, mas investe através do programa de investimento em logística, como está sendo anunciado, em infraestrutura, isso vai ser de certa forma um efeito indireto muito importante para a construção civil. A feira que acontece de 5 a 8 de agosto será maior do que as anteriores, reunindo 560 expositores de toda a cadeia da construção civil, apostando em novidades para promover eficiência e redução de custos. As empresas lançam produtos tudo focado nesses dois motes, né? E tem empresas que vão lançar produtos aqui na área de química de argamassa que reduzem em 30% o custo total da operação de jogar argamassa na parede. Obrigado. 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 Obrigado.